Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor a todos. Eu, antes de ler o texto sagrado e compartilhar com vocês uma palavra da parte do Senhor, eu quero manifestar aqui a minha profunda e sincera gratidão a Deus pelo privilégio que por sua graça me concede de estar entre vocês. Eu, com toda sinceridade, reconheço que isto é obra da graça de Deus. E eu reconheço e respeito o ministério de todos vocês aqui. Sei que são pessoas que têm dedicado e militado pela obra do Senhor. E a minha oração é para que Deus lhe sustente, preserve, continue confirmando o trabalho de cada um de vocês. Eu estou muito feliz por cooperar com o pastor Gil Dias. Aliás, eu quero honrar a Deus por esse sentimento que Deus plantou no seu coração. Eu acredito que esta é uma leitura que Deus tem dado condição a Ele de fazer para esse tempo. E eu quero parabenizá-lo por isso. Isto requer tempo, energia, disposição. E eu estava agora no final da tarde pensando a respeito desse trabalho. E eu acho que o que define muito bem esta atitude do pastor Gil é o sentimento do verdadeiro cristianismo, que é você se anular em favor do outro. Deixar sua casa, sua igreja, sua cidade para estar servindo as pessoas. E isto é verdadeiramente cristianismo. E eu honro a Deus pela vida do pastor Gil. Estou feliz por rever meu amigo pastor Kleber. O pastor Kleber é uma das pessoas que eu tenho irrestrito o respeito e manifesto publicamente isso. E eu estou feliz por rever-lo, viu? Deus lhe abençoe junto de sua família. Estou acompanhado e muito bem acompanhado pelo meu irmão e amigo Douglas e também o pastor Ismael Filho, que é pregador, servo de Deus. E eu tenho a alegria de tê-los junto de mim durante esses dias. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia. O Senhor tem ministrado ao meu espírito o desejo de me feito entender o seu propósito, pelo menos nesse segundo período. E eu quero seguir esta direção que Deus tem me dado. Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Romanos. Eu já vou de antemão dizendo que não será meu propósito, pelo menos desta vez, fazer necessariamente uma exegese desse texto. Eu apenas vou tomar como base para tratar sobre um assunto específico aqui com vocês. Romanos capítulo 13. Quando você encontrar Romanos 13, identifique, por favor, o versículo de número 1. Nós iremos ler a partir deste verso e encerraremos no verso de número 7. Se você encontrou, por favor, se manifeste dizendo amém. Amém! A palavra do Senhor diz assim, Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigá-lo que pratica o mal. É necessário que lhe destejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. pagai a todos o que lhes é devido. a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Os que podem, por favor, digam amém. Amém. E que Deus, por graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Amém. Como eu disse, reforço, não é meu propósito aqui, fazer necessariamente uma exegese do texto que nós lemos. Todavia, nós vamos meditar um pouco a respeito do que Paulo, em linhas gerais, está tratando aqui, nesta primeira parte do capítulo 13, da carta aos romanos, em que Paulo está literalmente tratando a respeito do princípio de autoridade. Há algumas questões que norteiam, não só os tempos em que nós vivemos, como toda a história da raça humana. Como, por exemplo, Deus existe. E a questão, acredito, que não seja nem propriamente dito se Deus existe ou não. Eu acho que a grande questão é, se Ele existe, então, como é que Ele pode ser conhecido? De que maneira Ele se revela? E aí, você olhando para as Escrituras, você tem aí algumas formas pelas quais Deus escolheu se revelar. Por exemplo, Ele se revela pela criação. Quando você lê, por exemplo, Romanos capítulo 1, Paulo deixa isso bem claro. Salmo 19 também. Quando diz que os céus proclamam a glória de Deus. Você ainda tem, por exemplo, Deus se revelando por meio da sua palavra escrita, que é a Bíblia Sagrada. Você tem também Deus se revelando por meio do seu Filho, que é, sem dúvida, a manifestação maior, e a manifestação exata de Deus o Pai. Você vê, por exemplo, em Hebreus capítulo 1, o escritor, ele vai dizer, antigamente, Deus nos falou por meio dos profetas, mas agora Ele nos falou por meio do seu Filho, e Ele vai dizer que Jesus Cristo é a manifestação exata de Deus o Pai. não é à toa que Jesus ficou, e desculpe o vocabulário, a expressão, porque o vocabulário é pobre mesmo, mas Jesus ficou um tanto quanto desapontado com o Felipe, quando Ele disse, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, poxa vida, vocês estão comigo há tanto tempo, e me pedem para que eu lhes mostre o Pai. vocês não entenderam que quem vê a mim, vê o Pai. Não é à toa, por exemplo, que Jesus Cristo é o verbo de Deus, Ele é a palavra de Deus. Quando você, por exemplo, quer revelar o que você pensa, o que você usa? Palavra. Quando você quer revelar o que está sentindo, o que você usa? Palavras. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo é o verbo de Deus, a Bíblia quer dizer que Jesus Cristo é a manifestação exata do que Deus pensa sobre nós, e do que Deus sente por nós. Ele é a materialização da mente e do coração do próprio Deus. Então Deus tem essas formas de se revelar. E dentro dessas formas em que Deus escolheu para se revelar, Deus, Ele se revela sempre fundamentado nos seus princípios. Porque o nosso Deus é Deus de princípios. E algo que deve ser muito bem destacado e bem entendido é que os princípios de Deus revelam de fato o seu caráter. Então o que o caráter de Deus é é manifestado por meio dos seus princípios. Ou seja, se Deus é eterno, então os seus princípios também são eternos. Se Deus é imutável, então os seus princípios também são imutáveis. Se Deus é santo, os seus princípios também são santos. Se Deus é inegociável, então os seus princípios também são inegociáveis. Porque os princípios de Deus manifestam exatamente o caráter de Deus. E é preciso que nós nos submetamos aos princípios por Ele estabelecidos. Agora, é importante destacar que dentro dessas formas com que Deus Ele escolhe trabalhar, e eu acho isso aqui assustador, e não só assustador, eu acho também misterioso, o fato de Deus escolher homens. Porque vamos pensar, Deus não depende de nós para fazer o que Ele está fazendo. Pensar que Deus depende de nós para realizar o que Ele quer realizar na Terra, é torná-lo menos do que Ele é. Ele não depende de nós. A verdade é que Deus, por graça, Ele escolheu usar homens. E eu costumo pensar, eu tenho duas filhas pequenas, uma de cinco anos, a Sofia, e uma de três anos, a Radassa. E de vez em quando, elas querem me ajudar a fazer o que eu, às vezes, estou fazendo em casa. E ai de mim, se não deixá-las me ajudar. Mas eu sei que elas não vão me ajudar. Na verdade, elas irão me atrapalhar. E isso vai atrasar o meu trabalho. Então, aquilo que Deus poderia fazer de forma rápida e perfeita, por graça, Ele escolheu realizar de forma lenta, processual e imperfeita. E é interessante, porque quando minhas filhas acham que estão me ajudando, tudo que elas fazem, eu tenho que refazer. E me parece que é isso que Deus tem que fazer com a igreja. A igreja faz, Ele refaz. E é interessante, porque no final do dia, a minha filha, ainda mais velha, claro, ela ainda diz assim, mamãe, eu ajudei o papai hoje. Não é a papai. E ainda eu tenho que dizer, é verdade. E ainda tem que concordar que ela me ajudou sem falar que ela me atrapalhou. Então, a verdade é que uma das formas que Deus escolheu para executar a sua obra, aquilo que na teologia se chama de Missio Dei, que é a missão de Deus, aquilo que Deus está realizando na Terra, na verdade, Ele escolhe usar homens. e Ele investe homens de autoridade. E, como eu tenho dito, Deus, Ele trabalha fundamentado em princípios. E este é um princípio, o princípio de autoridade, que inclusive, Ele investe em homens para a execução da sua obra. E isso já é um milagre. Porque, por exemplo, quem vai dizer que a pregação não é um milagre? Por exemplo, o que faz vocês estarem sentados aqui segunda noite para me ouvir? para me ouvir? Só pode ser um milagre. O que que faz mil pessoas ficarem assentadas durante uma hora e meia te ouvindo pregar? Se elas sabem que você é tão pecador quanto ela, se não for mais. E o pior é que elas sabem que você é falho como ela, mas ela acredita que o que você está falando é verdade absoluta. O que faz essas pessoas acreditarem que o que você está falando é verdade? Milagre. Porque Deus investiu autoridade nessas pessoas que Ele escolheu para a execução do seu projeto. Porque, na verdade, Deus não unge projetos. Deus não unge esquemas. Deus não escolhe projetos. Deus escolhe pessoas. E investe essas pessoas de autoridade. E este é um princípio que nós devemos nos submeter a Ele. E é interessante porque autoridade é uma coisa por ser oriunda de Deus é misteriosa. Porque, por exemplo, você está com o seu veículo em alta estrada, na rodovia, meia noite. Um homem apaisana, ele levanta a mão para você parar. Você é obrigado a parar? E geralmente você não vai parar. Certamente não vai parar. não vai parar. Agora imagine que tem uma cabine da Polícia Rodoviária Federal, o mesmo homem está vestido com a farda da Polícia Rodoviária Federal e ele levanta a mão. O que você faz? Mas que roupa poderosa é essa? O que é aquilo ali? Agora, de onde vem essa questão de autoridade demonstrada na cor da roupa? Quem é que disse que aquelas cores têm poder de fazer você parar o veículo meia noite? Porque isso procede de Deus. E isso é princípio de autoridade. E aqui é preciso fazer uma distinção. Preste muita atenção nisso. E a distinção que se faz necessária aqui é a diferença entre poder de Deus e a autoridade de Deus. Porque na verdade o poder de Deus o apresenta. apresenta enquanto que a autoridade de Deus o representa. E são coisas distintas. Uma coisa é Deus se apresentar. Eu sou isso. Outra coisa é ele se fazer representado. Agora, escute bem isso aqui. E uma coisa é eu rejeitar a apresentação de Deus. Outra coisa é eu rejeitar a representação de Deus. É por isso que Paulo diz que quem rejeita uma autoridade está rejeitando a quem? A Deus. Porque a autoridade não o apresenta. A autoridade o representa. Então, quando Deus faz alguma coisa, escute bem isso aqui, quando Deus realiza o milagre, ele está dizendo isso é o que eu posso fazer. Mas, quando ele investe a autoridade em alguém, ele está dizendo isto é o que eu sou. Você quer ver que é verdade? Por exemplo, quando naquela passagem que Jesus ele é muito claro e ele diz assim, naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, em teu nome expulsei demônios, tal, profetizei, e aí Jesus vai dizer o que? Não nos conheço. E essa questão aqui de conhecer não pode ser interpretado como ele não sabe quem é você. Isso aqui é um hebraíso, porque conhecer aqui não quer dizer que ele não sabe quem é você. Porque o que é que ele não sabe? esse conhecer aqui é no mesmo aspecto quando a Bíblia fala e conheceu Abraão a sua esposa. Conhecer aqui é intimidade. Eu nunca tive relação de intimidade com você. Eu vejo aqui é possível fazer muita coisa para Deus e não ter intimidade com ele. E tem muita gente que faz muito pelo reino sem conhecer o reino. Trabalha para o reino é igual o filho mais velho do filho próprio. Bom de trabalho, péssimo de coração. Trabalhava para o pai, mas em nada se parecia com o pai. Porque enquanto o servo diz o seu irmão voltou, enquanto o pai diz o seu irmão voltou, ele diz esse teu filho voltou. então percebam que trabalhar para o pai não significa que você tem o coração alinhado ao do pai. Porque o pai está falando uma coisa e ele está falando outra. Então aí Jesus diz não nos conheço. Por quê? Porque aí ele vai dizer tive sede, e não me desce de? Tive fome, estive preso, aí o que ele vai dizer mais? Ele vai dizer estive enfermo, não fosse me visitar. Aí vão perguntar, senhor, e quando deixamos de fazer isso? Quando vocês deixaram de fazer a um dos meus representantes? lembra lembra quando Paulo está no caminho de Damasco? Transpirando vingança e zelo pela lei de Deus e ele está indo para matar quem? Para prender quem? Melhor dizendo. cristãos. Então quem ele está perseguindo? Ele está perseguindo a quem? Os cristãos. Mas ele, claro, mas na mente dele ele está perseguindo quem? A igreja. Quando Jesus se apresenta, ele diz Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas eu não estou te perseguindo. Tá. porque você está perseguindo em quem eu investi? A autoridade. Porque quando Jesus, por exemplo, ele fala ir de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, o que ele está fazendo? Porque ele não fala isso do nada. Ele fala todo o poder foi me dado no céu e na terra. Ele está falando do que? Ele está falando do que? Do que ele conquistou. o que ele alcançou. O que? Autoridade, poder. Aí ele diz e com base no que eu conquistei, eu invisto em vocês e digo vão. Porque a verdade é que a verdade é que Jesus ele investe essa autoridade nos seus discípulos, mas mas quando ele diz id ele não está inventando uma moda porque já era uma prática comum da época. E qual era esta prática? A prática era de que se um líder por exemplo de uma sinagoga não pudesse atender um compromisso ele enviava um representante lhe dava uma carta e quando ele chegava na outra sinagoga como ele era apresentado? Liam a carta e terminavam dizendo assim aquele que é enviado pelo homem é como se fosse o próprio homem por isso que Jesus e aqui é digno de nota preste muita atenção nisso por isso que Jesus falou assim e eis que estou o que? e a gente gosta disso né? pentecostais e chega nessa parte nós pregadores engrossamos até a voz está falando fino até aqui aqui engrossa a voz arma e maio e é esquece que o povo vibra e eu imagino Jesus de fora dizendo assim não é bem assim não vocês estão dizendo que eu estou com todo mundo e eu não estou não não mas é promessa não tem que ler o texto todo porque isso aqui não está só na frase isso aqui é após um ponto está na mesma linha o que vem antes ele diz e disse Jesus portanto id e fazer discípulos de todas as nações batizando-os em nome do pai do filho do espírito santo ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado ponto na mesma linha por isso que começa com eis não começa eis começa eis e esse é aqui quer dizer o que vem depois só vem se for cumprido o que vem então ele não está com todo crente ele só está com quem vai fazendo discípulos e por que ele vai é como se ele estivesse dizendo a medida que vocês vão eu vou com vocês a medida que vocês falam eu falo para vocês porque vocês indo é como se eu estivesse indo porque eu estou investindo em vocês o que a autoridade e rejeitar escute bem isso rejeitar o poder de deus é uma coisa rejeitar a autoridade de deus é outra porque quando eu rejeito o poder de deus eu estou rejeitando o que ele faz mas quando eu rejeito a autoridade de deus eu rejeito quem ele é e aí tem muita gente que trabalha para ele e está o rejeitando por que porque rejeita uma autoridade constituída por ele meu deus tá e agora qual é a grande questão aqui nada é mais prejudicial que eu sei que eu estou falando aqui a homens e mulheres chamados e chamadas por deus então é preciso que se toque nesse ponto porque nada é mais prejudicial do que a divisão da igreja mas o que isso tem a ver com princípio de autoridade nós vamos chegar lá só que aqui é preciso fazer uma circuncisão um corte em geofalo a gente faz o corte para tocar nesse assunto para chegar onde nós vamos chegar nada é mais prejudicial do que a divisão da igreja e por que é tão prejudicial assim a gente fala muito de unidade da igreja mas unidade da igreja é fundamental claro que todos responderiam que sim a pergunta não é se é fundamental a pergunta é por que unidade da igreja é algo tão sério o problema é que a gente trata de unidade da igreja de forma romântica e ainda cantarínos somos corpo ainda tem gente que se empolga tanto que fecha o olho e olha pra cima assim somos corpo cantando pra Deus meu irmão isso não é indo pra cantar pra Deus isso é indo pra cantar pro teu irmão somos corpo assim bem ajustado mas a gente romantiza o negócio somos corpo a gente pensa que Deus exige a unidade da igreja por uma questão de beleza por uma questão de romantismo mas não é então por que Deus exige a unidade da igreja primeiro Deus exige a unidade da igreja porque é uma questão de sobrevivência dela porque ela só existirá enquanto ela for uma e mais quando você pensa por exemplo em santidade o que é santidade aí a gente fala não ser santo é ser separado tá esse é um aspecto da santidade ser santo é mais do que isso ser santo é ser íntegro ao mesmo tempo que ser santo é ser separado ser santo também no contexto da igreja é ser íntegro e integridade não é só integridade moral o que que significa a palavra íntegro aquilo que é inteiro que é contrário daquilo que é parte separado parcial faccionado então o que é ser santo além de ser separado do pecado ser santo é também ser inteiro escute bem isso aqui e eu não sou o corpo de Cristo porque se eu for o corpo de Cristo que o corpo de Cristo está falido a Bíblia não diz que eu sou o corpo a Bíblia diz que eu sou membro do corpo e uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa agora escute bem isso aqui eu quero que você pense um pouquinho comigo nós já vamos avançar imagine você indo para a sua casa de sexta para sábado uma sexta-feira 13 a pé duas horas da manhã e você passa em frente ao cemitério já é um problema imagine que na esquina do cemitério você encontra um homem sem o pé esquerdo você fica com medo dele só porque ele não tem um pé não só porque ele tem um pé não você pode ter medo porque tem um homem ali um homem hoje realmente é um problema mas porque ele não tem um pé você não fica com medo por causa disso agora imagine você passando pelo mesmo lugar e ao invés de encontrar um homem sem o seu pé esquerdo você encontra o pé esquerdo dele sem ele o que você faz? de três uma ou você sai correndo ou você clama o sangue de Jesus ou faz as duas coisas clama o sangue de Jesus e sai correndo por quê? porque um corpo sem um membro ainda é corpo mas um membro fora do corpo só serve para gerar espanto porque que a igreja precisa ser unida não é uma questão de beleza é uma questão de essência porque eu só conseguirei alcançar de fato o ponto que Deus deseja que eu alcance como membro quando eu for capaz de estar ligado unido então a questão da unidade da igreja ela é central ela é vital para a igreja ela necessariamente precisa ser uma se não ela deixa de ser o que ela foi chamada para ser agora pensando um pouco mais avançado por que a unidade da igreja é tão séria para Deus e aqui vai uma pergunta e esse ponto eu acho um ponto extremamente necessário e delicado quem é que dá crescimento à igreja essa dúvida não era para existir porque a bíblia ela é clara quanto a quem é capaz de gerar crescimento primeiro aos coríntios três e seis paulo diz eu plantei apolo regou mas quem deu crescimento foi o senhor olha bem para cá então quem é que dá crescimento à igreja então não é um método não é a fórmula eu posso ter um método para plantar eu posso ter uma nova estratégia de cultivar a terra mas de fazer a semente brotar na parábola que a gente chama de parábola do semeador que na verdade não é parábola do semeador quem fala que é parábola do semeador é o tradutor da bíblia que coloca lá na cima parábola do semeador mas aquilo ali não é bíblia é igual a parábola que a gente chama do bom samaritano quem é que falou que ele era bom se Jesus não aceitou nem ele ser chamado de bom o bom samaritano ok ele teve uma atitude boa mas não quer dizer que ele é bom assim como uma atitude má não quer dizer que eu sou ainda que seja aí é uma outra questão mas aquela parábola que a gente chama de parábola do semeador ali não é parábola do semeador ali é parábola dos solos porque Jesus fala de um tipo de semente de um semeador e de quatro tipos de solos e o contexto da parábola é outro qual é o contexto da parábola multidão ouvindo Jesus os discípulos admirados falando é muita gente que coisa boa onde nós estamos atrás gente aí Jesus vem e de forma delicada e educada ele vai dizer assim multidão não quer dizer muita coisa porque são quatro tipos de solos três ruins e só um que é bom o que Jesus está dizendo é tem muita gente mas são pouquíssimos os que de fato recebem a palavra e aí Jesus fala que uma semente será capaz de produzir o que trinta sessenta e até isso era um absurdo porque o máximo que podia acontecer na linguagem da agricultura da época era uma vez na vida de um semeador muito sortudo uma gerar dez aí Jesus fala no meu reino se cair em terra boa uma gera mil trinta por quê? porque você tem poder de semear mas depois que semeia quem é que controla o poder da semente de baixo a Deus? Eu! 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 Aliás deixa eu fazer uma pergunta aqui nós somos chamados a fazer o que? Semear ou ceifar? Eu quero que você me prove na Bíblia que Jesus chamou a gente para semear mas eu te provo na Bíblia que Jesus nos chamou para ceifar porque pessoal pessoal presta atenção nisso aqui nós não começamos a história quando nós nascemos e quando Deus nos chamou a história já existia há muito tempo você não é uma ilha do tipo é Deus é na minha vida e ó ai da igreja se não fosse eu você está maluco rapaz você está louco lia Hebreus 12 por favor atentamente o que que diz lá no verso 1 visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho ai o que que é essa nuvem de testemunho ai o povo fala muita coisa o nuvem de testemunho são os demônios não não demônio demônio é muito diabólico essa nuvem de testemunho que são os anjos que ficam torcendo na arquibancada o povo gosta dessas coisas não 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 essa nuvem de testemunha são ou é a sociedade tudo bem você quer aplicar dessa forma corra o risco mas o texto não está dizendo isso porque o capítulo 12 ele não começa estamos rodeados de uma tão grande nuvem do texto não ele começa visto que ou portanto essa expressão visto que portanto quer dizer já que você leu o que veio antes e o que que vem antes é o que está no 11 o que está no 11 aquela galeria daquela turminha chamada de heróis da fé aquela lá que a Bíblia diz que homens dos quais o mundo não era digno e aí o escritor começa você leu a galeria li então visto que estamos odiados desta nuvem de testemunha nós que somos a continuidade deles deixamos todo o embaraço e o pecado que estão de pé aqui é uma outra questão mas o que eu estou tentando mostrar é que nós não começamos a história nós não somos chamados a semear lembra em João 4 claro que vocês se lembram o que Jesus falou para os discípulos levantar os olhos e ver que os cantos estão brancos prontos para o que e aí Jesus continua e diz porque vocês entraram no trabalho dos outros e mais vocês estão colhendo onde não porque quem plantou os patriarcas os profetas e quem foi plantado aquele que disse se o grão do trigo caindo na terra não morrer ele não gera vida então quem é que prepara a terra os patriarcas e os profetas e quem é semeado por Deus o próprio Jesus e quem somos nós agora aqueles que fomos chamados para colher os resultados como está em Isaías 53.11 e ele verá o fruto do seu pernoso trabalho e ficará satisfeito ou seja nós somos chamados a colhermos os resultados de um trabalho que já vem sendo feito e quem é que dá crescimento a igreja se não Deus e do que o senhor está falando eu estou falando de unidade da igreja dentro de autoridade espiritual escute bem isso aqui porque é Deus quem dá crescimento eu posso trabalhar eu posso evangelizar eu posso pregar mas se Deus não der crescimento se o espírito de Deus não convencer tá bom e o que mais porque a unidade da igreja é tão importante grave isso é Deus que dá crescimento e mais quando você lê João 17 e 21 o que que tem lá Jesus dizendo pai que eles sejam um para que o mundo eu acho isso aqui sério demais para que o mundo creia que tu me enviaste e agora qual é o meio para a pessoa ser salva gente se não crer crer em quem em Jesus Cristo e aí Jesus diz que eles sejam um pra que para que o mundo olhando creia que tu me enviaste tu escute por um lado é Deus quem dá crescimento por outro lado a igreja tem que ser uma porque isso gera fé no coração das pessoas como é isso que Jesus está dizendo agora imagine se a igreja não é unida o Deus que quer que ela seja unida está entristecido então não dará crescimento por outro lado como é que uma igreja vai crescer crescer de fato se os de fora olham e dizem se eles nem entre eles se dão então escute isso aqui a falta de unidade da igreja primeiro fecha a mão de Deus e segundo fecha o coração do pecador tá e o que isso tem a ver com princípio de autoridade absolutamente tudo por quê porque o púlpito e quando eu falar púlpito aqui entenda como obreiro liderança quem exerce o ministério o púlpito nunca estará aquém da igreja vamos lá como é que pode olha bem pra cá como é que pode um líder lê menos que o liderado não dá mas quem lê não como é que pode um líder lê menos que o liderado senhor ora menos não clé você não vai acreditar o que eu ouvi ontem um pregador de uns 23 anos que vive mandando mensagem pra mim no whatsapp ontem eu respondi ele era umas 4 da tarde é um absurdo aí quando eu respondi ele falou pastor Elias o senhor me dê licença porque eu vou dormir porque hoje a noite eu tenho que pregar não, como é que é eu vou dormir porque eu tenho que pregar você tá de brincadeira não, o cara ele tá de brincadeira comigo eu vou dormir porque eu tenho que pregar antigamente era eu vou orar porque eu tenho que pregar hoje não hoje eu vou dormir porque eu tenho que pregar o cara tá de brincadeira comigo aí a igreja tá do jeito que tá e a gente não entende o porquê tá explicado a igreja tá ouvindo essa turma não adianta cantor não adianta porque quando eu prego eu não prego da boca pro ouvido isso aqui não é palestra isso aqui é pregação e pregação você não fala da boca pro ouvido você fala do espírito pro espírito e aí eu gero segundo a minha espécie se eu passo o dia inteiro dormindo pra pregar a noite que tipo de público eu vou gerar que senso de urgência é esse aleluia porque quando eu digo púlpito vocês entendem muito bem porque eu estou falando de pessoas extremamente preparadas e eu respeito e reconheço isso mas um púlpito ele nunca estará aquém dos seus liderados um líder que ora menos que o liderado e outra coisa duvide da chamada de alguém que não gosta de ler a não ser que Deus errou na escolha tipo assim Deus olhou e escolheu e falou poxa não considerei que não gosta de ler poxa se eu soubesse não tinha escolhido você pega brincadeira comigo cair de nós você 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 encomendaria o seu filho a um médico que nunca estudou então por que eu tenho que ouvir pregadores que não leem porque médico cuida do corpo pregador cuida da alma e o que é mais sério a gente não vive como se fosse mais sério a gente leva de qualquer jeito pastor eu não gosto de ler mas eu tenho chamada então faça jejum pra começar a gostar de ler porque ninguém vai além do preparo que tem você lê lá por exemplo Isaías 54.2 alarga as tendas não alarga primeiro o lugar das suas habitações e depois estendam as suas tendas porque de que adianta ter uma tenda de 2 mil metros e um terreno de 100 metros tem gente que tem uma visão gigante mas tem um preparo ah não poxa mas eu creio tanto mas não chego mas não vai chegar porque quem dá oportunidade é Deus você não tem que buscar oportunidade você tem que se preparar pra ela porque quem dá oportunidade é Deus é Deus eu vou avançar aqui se o líder voar o liderado anda se o líder andar o liderado para se o líder parar o liderado senta se o líder sentar o liderado deita se o líder deitar o liderado dorme se o líder dormir o liderado morre E se o líder morrer, o liderado vai para o inferno com o líder O que eu estou tentando mostrar aqui É que liderado sempre estará aquém do líder E só existe uma forma da igreja ser unida É levando os seus líderes a serem unidos A igreja só respeitará princípio de autoridade Quando os seus líderes e os seus obreiros e os seus pregadores Respeitarem princípio de autoridade Então é uma questão para nós repensarmos Porque divisão no ministério Vai gerar divisão na igreja Divisão entre pregadores O que se vai pregar do espírito para o espírito? E aí é preciso entender Que a minha fidelidade Pastor Gil E me reporta ao senhor com muito respeito A minha fidelidade, a minha lealdade A minha capacidade de submissão Ela será posta à prova Porque eu não demonstro que sou fiel nas minhas ações Mas eu demonstro se sou fiel ou não Nas minhas reações Naquilo que eu faço É a forma como eu reajo diante de situações Não adianta A sua fidelidade ministerial Se já não está posta à prova Ela será posta E geralmente Esta Prova de fidelidade Ela se dá em dois ambientes Primeiro Ambiente favorável Porque se tem um negócio perigoso É o tal do sucesso Elogio então Quando o cara chega e fala para você assim Mas você É demais E ainda começa a falar assim Acho que o pastor tinha que te honrar mais Você é tão bom Você foi chamado para coisas maiores Pode saber Quando alguém começa a falar isso Deus está provando a sua fidelidade E escute o que eu vou dizer Nós não fomos chamados para o sucesso Eu vou dizer de novo Você não foi chamado Para o sucesso Nós fomos chamados para a fidelidade Porque Se sucesso ministerial Como andam buscando por aí For medido por padrões humanos Então Paulo foi um fracassado E aí a gente tem que rasgar todas as cartas dele Porque como é que ele terminou o ministério dele Cabeça para um lado e corpo para o outro Se fosse hoje Eu duvido que chamaríamos esse homem de bem sucedido O que é ministério bem sucedido hoje? É, não presta não Mas prega bem, né? Está comprovado Separou Adulterou É, mas prega bem, né? Então está bom É o padrão de sucesso hoje Antigamente O sucesso Era medido pelo nível da fidelidade E você não pode interpretar o apocalipse fora da visão de Martírio Quando a Bíblia diz, por exemplo Quem são estes que vêm? Quem são eles? Qual é a resposta? Estes são aqueles que lavaram As suas vestes no sangue E as vestes estão de que cor? Não estão salpicadas de sangue As vestes estão brancas Mas foi lavada em quê? Como é que é lavada em sangue e está branca? O que é lavar as vestes? Com o sangue do cordeiro E por que do cordeiro e não o filho de Deus, Jesus, o Cristo? Por que cordeiro? Porque cordeiro sempre está ligado à morte A sacrifício, a derramamento de sangue? Quando diz, esses são aqueles que lavaram as vestes É purificação? É também, mas não é só isso Quando diz, esses são aqueles que lavaram as vestes No sangue do cordeiro, quer dizer, esses são aqueles que assumiram na própria vida O que Cristo também fez no Calvário Morreu por eles E eles são capazes de morrerem por eles Porque isso é sucesso pra mim É ser fiel ao propósito Para o qual você foi chamado Eu não fui chamado pra ser bem sucedido Eu fui chamado pra ser fiel A sua fidelidade será testada quando tudo estiver bem Em tempos favoráveis Eu não vou cansar vocês E aí, nesse tempo favorável, o que você tem que ter? Primeiro Você tem que ter os olhos em Deus E ser capaz de acreditar a Ele Qualquer honra que você receber E é preciso valorizar princípios e não oportunidades Porque a gente pensa que oportunidade, todas elas são dadas por Deus Uma oportunidade que é dada por Deus Que você tem que ferir um princípio É, pastor, eu não vou poder ir aí porque Deus abriu uma oportunidade Então quer dizer que Deus não sabia que ia abrir? Aí mandou esse Para abrir, fazer a agenda Aí Deus, poxa vida Fala aí, fala aí pra ele De brincadeira Pra ser o inimigo Eu tô falando como pregador Eu sei dos nossos dramas Eu sei dos dilemas Esses dias, pastor Kleber Recebi um convite De um lugar aí que eu nunca fui E que É, bom lá aí, né? Deve ser Bom dia em dezembro Como é que é? E era pra ontem esse evento Eu Não iria Se eu aceitasse lá Eu não iria Nem No de sábado em Guilherme Hoje Já tava marcado Porque quando o senhor falou comigo Eu estava em outro lugarzinho aí E essa agenda surgiu nesse lugarzinho E eu Falei, pastor, daqui a pouco eu te dou a resposta Porque nessas horas você tem que respirar frio Dá até 10 E ligar pra esposa Se não for crente, não liga não 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 desmarca mesmo Olha aí Eu já fui nas pós É, tá aí A minha filha espiritual na hora Aí eu desfilei Com o titulão Como eu tava fora liguei pelo WhatsApp pra Jocelma, minha esposa Jocelma, você que faz minha agenda, não sou eu Você acha que dá? Desmarcar Pra o que, Elias? Ligar lá pros irmãos Desmarcar Não dá Não, porque surgiu aqui do país e tal Você não vai Se você quiser, você liga e desmaio Não, eu não Então você não dá Eu já tenho compromisso com isso Ah, então tá bom Qual data você tem? Eu tenho um final de semana antes do Natal Então eu vou mudar a festa pra daqui dois meses e meio E eu vou te trazer Estou aqui e vou lá Mas dizer que não fui tentado Mas fui muito A gente está tratando com pessoas Que lidam com isso Você não foi chamado Para ser movido por oportunidades Você foi chamado Para ser movido por princípios Eu vou te dar um exemplo bíblico Para fortalecer o que eu estou dizendo Moisés Irmão Deus não dá asa Eu tenho medo como você quiser Deus não erra nas suas escolhas Você acha que Deus escolheu Moisés por quê? Por quê? Você acha que Deus escolheu Moisés Porque viu Moisés dar um bebezinho bonito E aí falou esse aqui Claro que não Deus escolhe Moisés Porque sabe quem seria Moisés E aí Deus no auge Da sua ira com Israel Olha a proposta de Deus Para Moisés Ah se fosse hoje Deus chega para Moisés e diz Moisés eu sei que tomei uma decisão Qual é a decisão? Vou matar todo mundo Moisés o quê? Vou matar Matar quem senhor? Todo mundo Mas todo mundo Todo mundo é muito Todo mundo senhor Não, não, não É o seguinte Eu vou matar todo mundo Menos Você Ah se fosse hoje É Eu amezei Eu amezei O senhor não pode Quem chorou para se opor o senhor? Quem chorou para se opor o senhor? Nossa E mais Moisés Dá uma apimentada nesse negócio Eu mato todo mundo Preservo você E aqui é que está A tentação maior ainda Não que Deus esteja tentando Mas Testando dá Se dizer para mim que não está Isso não é um teste Mas é claro que é um teste Se não for teste É o quê? Deus não sabe como é que terminaria o negócio? E aí para Para pensar mais Deus ainda fala assim Eu mato todo mundo Preservo você E em você Eu levanto um novo povo Você sabe o que Deus está falando para ele? Eu vou esquecer Abraão E você vai ser um novo Abraão Ah se fosse hoje Chegou a minha vez Chegou a ver Agora é minha hora E se para me honrar Tem que apagar Abraão da história Seja feita Fica espiritual A tua vontade Foi isso que Moisés fez? Não Não Ele deve ter respirado o fundo como é Aleluia E disse Senhor O que os outros povos pensarão a teu respeito? A preocupação de Moisés não é com o seu nome A preocupação de Moisés não é com perpetuar a sua história Fala tudo em Jesus Moisés disse Senhor O que as nações vão dizer acerca de ti? Vão dizer que tu és um Deus mau Que tirou esse povo do Egito para matar o deserto Faz o seguinte Para que a tua honra não seja manchada Risca o meu nome no teu livro Não é o mesmo sentimento que teve Paulo Quando disse Eu seria capaz de abrir mão da minha salvação Para que os judeus aí recebessem? E Moisés diz Tira o meu nome E preserve esse povo Para proteger a tua honra Agora aqui está o princípio O que um líder sozinho É capaz de fazer pelo povo O povo inteiro Não é capaz de fazer pelo líder Porque Moisés No escondido Porque ninguém estava ouvindo a conversa dele com Deus Ele poderia ter falado Já que ninguém está ouvindo Faz isso mesmo Ele não está representando uma coisa que ele não é Ele está sozinho com Deus E ele diz Não Senhor Foi o seguinte Eu abro mão da minha salvação Para esse povo não morrer agora Sozinho ele faz pelo povo O que o povo depois não é capaz de fazer por ele Porque Deus leva ele para cima do monte E diz Olha a terra Você não vai entrar Você acha que o povo não sabia que ele não entraria? Você vê alguém dizendo Se ele não entrar não entra Ninguém faz Porque quem trabalha no ministério Tem que saber que um dia você Se deparará Com o espírito da ingratidão É verdade Porque se Jesus que é Jesus Sofreu isso Por que nós que somos nós Não sofreremos? E aí se alegra quem acha que tem que se alegrar E aí Deus diz para Moisés Do meu livro eu riscarei Todo aquele que pecar contra mim Mas por tua causa Hoje Eu não mato esse povo Meu Deus Mas a sua fidelidade também será testada Quando tudo estiver ruim E deixa eu lhe falar uma coisa Onde é que está a honra do ministério? A gente fala tanto de honra Deus te honrou em varão É Deus está te honrando em vaso Eu entendo o que ele quer dizer É Estou vendo lá A coisa está Deus te honrou E honra Senhor Como se Deus trabalhasse para nos honrar Quando na verdade é o contrário A gente que tem que trabalhar para honrar Eu entendo Mas tudo bem Então tudo bem não Deixa eu pautar uma hora isso aí Mas onde é que está a honra do ministério? A honra Escute isso aqui A honra de um ministério não está Onde você prega Ou onde você trabalha E a honra de um ministério não está Para quantos você fala Porque hoje se mede honra ministerial Pelo lugar onde é colocado para trabalhar É Está na prova lá Irmão Mas Deus vai te honrar Na prova Por que na prova? Por que na prova? Não porque o lugar é difícil Mas a igreja não está lá? É Está honrado aí meu irmão Está na prova o que? Só prega para Só prega para o O que é? Eu fico pensando Jeremias, Ezequiel e Daniel Praticamente ali contemporâneos Praticamente Só que a diferença era Que Jeremias profetizava Aos miseráveis Ezequiel aos oficiais do templo Presta atenção nisso E Daniel profetizava onde? No palácio Se fosse hoje Quem é que estava na prova? Jeremias E quem estava na bênção? E ainda chegaria o Augusto Lá para Jeremias E dizia Fique em paz Deus vai te tirar daqui E vai te colocar lá Nem que para isso Ele tenha que tirar Daniel Mas ele vai te honrar Meu irmão Se alguém chegasse E falasse isso para Jeremias Sabe qual seria a resposta de Jeremias? Você chegou atrasado Porque quando Deus me falou comigo a primeira vez Ele falou que antes Que me formasse Ele já me conhecia E antes que eu nascesse Ele já tinha me santificado E me dado As nações como profeta Porque a honra Porque a honra não está Para quem eu profetizo A honra não está No lugar que eu profetizo A honra está no fato De que ele me deu autorização Para dizer Assim diz o Senhor Grave isso Mais do que simplesmente Uma reação Grave isso O dia que alguém Chegar para você e disser Você está sendo provado Diga não Eu estou sendo honrado Porque eu sei Que o lugar é simples Mas a igreja está lá E eu não era digno Nem de lá estar Mas por graça Deus me chamou Eu encerro Eu encerro dando o exemplo De Davi Davi Oh meu irmão Quem era Samuel? Ele não era o profeta não Era o O mais agendado O mais requisitado Bom não é Era meu irmão Ele era o Cara Se eu errei Eu errei depois de você Ele era o cara Lá um dia Lá um dia Deus fala Cancela a agenda do dia E vai na casa de Gessé Casa de Gessé Porque lá tem um rei Quem é o rei? Samuel não sabe Mas o Deus que mandou ele ir Não sabe quem é Então por causa de quem Deus mandou Samuel Cancelar tudo E ir lá na casa de Gessé Por causa de Davi Chegou lá Viu os irmãos Não, não é nada Tem um rei Tem Enquanto ele não chegar O profeta principal da época Não come Por causa de quem? Aí chega Davi Quando chega Davi Ajoelha O que? Ajoelha Por que? Vai ser ungido A que? Rei de Israel Você tem noção do que é Ser rei de Israel? A gente nunca vai ter essa noção Isso aí meu irmão Não, mas Deus pode me honrar Com isso não Não, mas ele é o Deus do impossível Pois então Isso aí meu irmão Pode ter certeza Pois ele foi Absolutamente Não adianta nem fazer campanha Vai ser Ele foi Olha bem isso Foi ungido rei Diante dos seus irmãos E aí a Bíblia diz assim E passados alguns dias Por que a Bíblia faz atenção Dizem passados alguns dias? Para quem está lendo Não se esquecer Que ele já tinha sido ungido Rei O seu pai chega por ele e diz assim Jesus Vai levar comida Para os seus irmãos Lá no campo de batalha Ah se fosse hoje Olharia assim e diria O senhor está ficando louco Meu tempo de diácono É O senhor já se esqueceu Que Samuel só veio aqui Por minha causa O senhor esqueceu Que ele me ungiu o rei E o senhor está mandando Eu levar comida A sua fidelidade A sua fidelidade Será testada em tempos assim Em que você será Chamada a fazer coisas Que você considera Aquele daquilo que você Foi chamado para fazer Meu Deus É Jesus Agora pense comigo Se Davi fosse como algumas pessoas Claro que se ele fosse como algumas pessoas Deus nem o escolheria Mas vamos pensar Imagine se Davi olha para o seu pai E diz não vou Duas tragédias teriam acontecido Primeira Uma nação inteira Sofreria na mão de Golias Pela falta de humildade de Davi Porque a falta de humildade Não prejudica só quem não é humilde Prejudica a si E aos outros Tem gente que a família padece Porque tem gente que pensa que é Quando não é Porque pior do que você lidar com alguém que não é É lidar com alguém que pensa que é não sendo O cara não é O camarada se afoga com um pingo d'água Ele deve ter um pouquinho Meu Deus O camarada foi consagrado a diácono ontem Falava a fila até ontem Santa unção É ser um chido alguma coisa Que engrossa a voz Aleluia Ele está falando fila Olha isso é verdade É capaz da esposa acordar de manhã No outro dia da consagração Falar bom dia meu amor Ele olha e fala assim Amor nada Diácono fulano Você fica assim Lobo Por isso que não sai do lugar Se coloque no seu lugar Além disso Se Davi não faz o que seu pai manda Ele nunca entraria para a história como derrubador de gigante Mas Davi é capaz de dizer o que está faltando hoje Ele olha para o seu pai e diz Sim senhor Eu sou rei mas ainda sei servir meus irmãos É aquilo que o senhor me fala hoje Sobre o rei Rei tem que ser Nobre Rei tem coração Nobre Porque eu nunca estarei pronto para derrubar gigante Se eu não estiver disposto a primeiro servir os meus irmãos Davi pega aquela encomenda E sai E sai Eu fico imaginando alguém encontrando Davi Bom dia Davi Bom dia Está indo para onde Davi? Campo de batalha Ué foi alistado para a guerra? Quem sou eu? Então o que você vai fazer? Estou indo levar comida para os meus irmãos Eu imagino Deus no céu Você que pensa A comida foi só a isca A comida foi só para te atrair para onde eu quero Quando Davi chega no campo que ele vê Golias Ele entende eu não vim trazer comida A comida foi só a ponte Para Deus cumprir o propósito dele Eu vim mesmo é para derrubar gigantes Não despreze o dia das coisas pequenas Não ache que isso está acontecendo com você para te humilhar Não é Não é Esse negócio que parece que é pequeno Que chegou na tua mão Não é para te matar Não é É o ima de Deus É a isca de Deus Para te atrair para o centro do propósito dele Quem reconhece a voz de Deus Quem reconhece a voz de Deus se coloque em pé Adorando ao Senhor Eu te agradeço pelo privilégio de estar entre pessoas tão abençoadas Tão importantes para o teu reino Eu te agradeço pelo ministério de cada um deles Eu te agradeço pela dedicação de cada um deles Eu te agradeço pela disposição que eles têm De sentar-se para aprender a tua palavra Eu te agradeço por este projeto Eu te agradeço pela disposição do coração do teu cérebro De com suas dificuldades em tantas áreas Ele realizar este trabalho Glória a Deus E eu creio que o Senhor é poderoso para fazer coisas ainda maiores Mas eu te louvo por este tempo E eu quero te pedir apenas uma coisa Ó Deus, aplique esta palavra Ou estas duas mensagens que recebemos aos nossos corações Faz, ó Deus, com que nós sejamos encontrados fiéis Nos submetendo primeiramente a Ti E depois aos nossos líderes De maneira, Senhor, que nós consigamos alcançar o ponto De sermos chamados de servo bom e fiel Ó Deus, ainda que não venhamos galgar lugares considerados humanamente altos Mas que sejamos encontrados fiéis Pregando a verdade Pregando o Evangelho Aleluia Ó Deus, não nos rendendo a este mundo Mas sendo encontrados com pessoas Que são movidas por princípios E não por oportunidades É a oração que eu faço E eu faço em nome de Jesus Amém E amém Que Deus nos abençoe